Olá, gestores e gestoras. Já viu que a versão mais atualizada do boletim de jurisprudência está disponível no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso? Então, para acessar a edição de número 85, referente aos meses de julho e agosto de 2023, é só entrar no www.tce.mt.gov.br No portal, clique na aba legislação barra jurisprudência e, em seguida, em boletim de jurisprudência. Nesta edição mais recente, os temas abordados são relacionados a controle interno, pessoal e responsabilidade. E o conteúdo desse boletim você pode conferir pelo livro virtual ou, se preferir, pode fazer o download. Vale lembrar que o objetivo do Boletim de Jurisprudência do TCE é proporcionar ao usuário, de forma mais simples, o conhecimento e acompanhamento das decisões de mais destaque da Corte de Contas. É que nele estão divulgados os enunciados de jurisprudências, com teses identificadas em casos concretos decorrentes dos entendimentos do Plenário do Tribunal de Contas, a partir da relevância das teses firmadas. Também vale ressaltar que os enunciados não substituem a publicação oficial das decisões e os feitos legais. Ainda é bom frisar que essa publicação da Corte de Contas significa mais um instrumento de transparência e controle social. Ah, o Boletim de Jurisprudência é elaborado pela Secretaria de Normas, Jurisprudência e Consensualismo do TCE. E caso deseje mais informações, é só entrar em contato pelo e-mail que aparece no vídeo. Bom, agora você já sabe onde e como acessar o Boletim de Jurisprudência do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Até o próximo TCE, Orinha! Legenda por Sônia Ruberti